Essa é a cidade do Novo Gama, que fica no entorno sul do Distrito Federal. Por aqui, um verdadeiro mistério com relação a um menino de apenas 12 anos. Daqui, segundo informações do próprio menino, que foi encontrado machucado, assustado, ele diz para a família de que esse homem, primeiro aborda ele e depois obriga ele a seguir exatamente por um trecho como esse aqui. Veja só o detalhe. Esse trecho leva até a parte de trás do caique. E lá, exatamente onde tem aquelas árvores, algumas barracas, ali existe uma espécie de lixão a céu aberto. Segundo informações do menino, que foi encontrado por parentes, lá na terça-feira da semana passada, após esse menino ser abordado por esse homem, ele leva, obriga ele a entrar no mato. Ali, esse homem agride, espanca o menino, tira a roupa do menino e meio que joga, deixa o menino inconsciente praticamente, durante a noite e madrugada, próximo a um lixão. Ali ele fica meio que enterrado vivo. Só que aí, na segunda-feira, os parentes preocupados começaram a procurar, a irem em diversos bairros aqui do Novo Gama. Na terça-feira, o menino mesmo inconsciente, abalado, chocado, assustado com toda essa violência, ele sai da mata perambulando durante a madrugada, à noite, até que, mais ou menos sete horas da manhã, ele é encontrado pelos familiares aqui nesta região. Ele é levado até a casa dele, bebe um copo de água e ali a mãe, com os parentes, levam ele para a unidade de pronto atendimento do Gama. Da UPA, a polícia militar é acionada, o conselho tutelar e o caso volta novamente para a polícia civil. Ali registra-se uma ocorrência de lesão corporal, a princípio. Da UPA, como o estado de saúde do menino era grave, ele é socorrido aqui do Gama para uma unidade de saúde na capital do estado, de Goiás, que é Goiânia. Ali em Goiânia, esse menino, bastante machucado, ferido, ele passa por duas cirurgias, ele passa por vários procedimentos no hospital, notícia atualizada, ele recebe uma alta médica, ele recebe uma alta do hospital de Goiânia. E agora, ele deve vir da capital do estado de Goiás, Goiânia, aqui para o Novo Gama, para, assim que ele recuperar de fato, segundo a própria família, prestar depoimento para a polícia civil.